Entre e vejo o sol Da minha fresta Limpe seus pés E deixe a mala Sente que eu vou te proteger Veja Mais só aquilo Que eu te digo Esconda a dor Que é de quem sofre É proibido esmorecer Tome cuidado com as janelas Elas estão sempre fechadas Logo irá se acostumar Viva Esconda sempre teu sorriso Não há lugar pra alegria Venha que eu vou Lhe ensinar Não há lugar pra alegria 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 Sabe, já não conheço o meu início Larguei a mala Larguei a mala E o sorriso Tirei o medo Tirei o medo Pra dançar Ontem queria amparo e ombro amigo Só pra falar e ser ouvido Hoje não acho o meu lugar Longe levo na alma cicatrizes Limpo a poeira e tomo a mala Carrego a dor pra me ensinar Sigo, volto pra quem sabe o caminho Tenho uma noite em Luarada Pra ver que nunca Ando só 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 Nunca ando só